Transtornos alimentares são doenças caracterizadas por hábitos irregulares ligados à alimentação ou sofrimento grave e preocupação com o peso do corpo. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar são exemplos conhecidos desses transtornos. E para ajudar pessoas que sofrem com esse problema, existe a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, um projeto que nós vamos conhecer agora com o repórter Pedro Farias. Olá, Dássio. Olá, você de casa. Pois é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% dos brasileiros sofrem de algum transtorno alimentar. Esse número representa cerca de 10 milhões de pessoas que têm esse problema aqui no Brasil. E quando falamos só de adolescentes, esse índice pode subir para 10%. É preocupante, mas a boa notícia é que existem projetos que realizam trabalhos de prevenção com pessoas que sofrem de algum transtorno alimentar. E para falar com a gente hoje sobre isso, sobre um desses projetos, eu estou aqui com a Karim Duncker, que é nutricionista e coordenadora dos projetos de prevenção da AstralBR. Karim, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho. E para falar com a gente também hoje, eu estou com a Patrícia Xavier, ela que é psicóloga e também trabalha na coordenação desse projeto. Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E para a gente começar, queremos saber como vocês trabalham, o que é o projeto. Explica para a gente como é a estrutura dele. Bom, a AstralBR, Associação Brasileira de Transtornos Elementares, é uma associação que foi criada já há algum tempo pela Maria Clara em 2006 e foi reativada em 2018. E ao longo desses anos, até 2022, a nossa equipe vem se formando. É uma organização que contém vários profissionais, então temos nutricionistas, psicólogos, educador físico, antropólogos e outros profissionais, psiquiatra também. Somos todos profissionais que trabalham de forma voluntária e as nossas ações envolvem auxiliar as pessoas que têm transtornos alimentares, os profissionais que também atendem. Então, a ideia inicial é a gente produzir conteúdo, nós temos o nosso site, que tem bastante conteúdo sobre materiais educativos, temos também textos que a gente publica semanalmente no nosso blog, temos também as nossas mídias sociais, que são muito fortes, dentro do Instagram, do Facebook, TikTok. E temos também ações que a gente faz pontuais, que uma delas é o Dia Mundial de Conscientização, que acontece no dia 2 de junho, e que a gente faz uma grande mobilização com conteúdos, com vídeos. E a ideia é que as pessoas tenham uma conscientização sobre o que é um transtorno alimentar e possam também buscar ajuda. Certo, muito bom. E quais são os tratamentos e acompanhamentos que vocês realizam com as pessoas que possuem algum transtorno alimentar? E quais são os resultados que vocês estão alcançando, que vocês conseguiram já com o projeto? A Astral não oferece tratamento em si, mas nós temos o Grupo de Apoio às Famílias, na qual eu sou responsável junto com a também psicóloga Graziella da Solera. O grupo surgiu diante de uma demanda que a Astral percebeu dos familiares de pessoas com transtornos alimentares serem ouvidas e acolhidas. O transtorno alimentar é uma doença que envolve a família como um todo, então não é só o paciente que sofre, a família inteira adoece, entre aspas. E a gente começou com esse grupo em março de 2020, com quatro grupos, um para cada semana do mês, e os grupos são 100% online. Então, a participação de pessoas do Brasil inteiro, também pessoas fora do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil, e também já tivemos até uma portuguesa diretamente em Portugal que participou. E desde 2020 a gente já teve mais ou menos uns 315 inscritos e atendemos cerca de 70 famílias. Os mais diversos diagnósticos de transtornos alimentares, dos mais comuns, como a anorexia nervosa, que é o que mais aparece para a gente, a bulimia, os transtornos da compulsão alimentar também, e até diagnósticos mais raros, como pica e ruminação. O principal objetivo desse grupo é dar uma voz ativa e acolhimento a esses pais e familiares. No acolhimento, a principal observação que fazemos é tentar tirar a culpa dessa família, porque os familiares vêm com uma carga de culpa muito grande. Na verdade, essa culpa não deve existir porque ninguém tem culpa de estar com um familiar, ou de ter uma pessoa com transtorno alimentar na família. Nem a própria pessoa doente tem culpa disso. Então a gente tenta tirar essa culpa de cima deles. Muito bom! E para a gente encerrar, queremos saber qual o objetivo do projeto, que vocês almejam alcançar aí, e como alguém que sofre de algum transtorno alimentar, ele pode procurar vocês. Qual é o canal de comunicação que vocês têm? Na verdade, a nossa grande missão da Astral é realmente proporcionar educação, conteúdo, conhecimento sobre o que são os transtornos alimentares. Então o nosso site tem bastante informação sobre, inclusive, esses conteúdos. Mas desde o início, eu acho que a grande missão que nós temos, a grande mensagem que a gente busca, a Maria Clara, que foi a criadora da Astral, eu acho que agora eu poderia até falar um pouquinho mais dela, porque ela que criou e que, inclusive, ela tinha um transtorno alimentar e ela faleceu desse transtorno alimentar, e os pais dela, que hoje conduzem pelo Instituto Maria Clara, eles que nos deram suporte para continuar e nos motivam, inclusive a Maria Clara é a nossa inspiração para continuar a Astral, porque a ideia é que a gente possa atingir pessoas no Brasil inteiro, ou até mesmo fora do Brasil, como a Pátria se convidou, a gente poder ampliar esse conhecimento, as pessoas terem uma conscientização e buscarem ajuda. Então, para quem quiser buscar ajuda, entre no nosso site, www.astralbr.org, lá tem uma aba que é buscar ajuda, e que você consegue encontrar todos os grupos que existem no Brasil, e tem também um link que vai direto para profissionais específicos em cada região do país também, tá? Então, a gente tem o nosso site e tem também as nossas mídias sociais, que é o arrobaastralbr, lá no Instagram. Karim, Patrícia, muito obrigado por essa entrevista e pela contribuição de vocês com esse projeto, para contar um pouco aqui para a gente, e a gente agradece bastante aqui a participação de vocês. Obrigada a vocês da TV, esperamos poderem nos encontrar em outra oportunidade novamente. Eu que agradeço pela oportunidade de participar e de poder falar um pouco do nosso trabalho na Astral. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, tá bom? E você de casa, se sofre de algum problema, conhece alguém que sofre de algum transtorno alimentar, não fique para você, procure ajuda, e com certeza você vai encontrar alguém e projetos que vão poder te ajudar. Eu volto com você, Darcy. Verdade, Pedro, muito obrigada.